tá pegando, tá, agora tá fumando mesmo primeiro diz, bom dia Armando, é isso aí, bom dia bom dia Armando, Armando passou do Ema, tava seco sem água, pessoal do Ema, todo sem água vamos agradecer a Deus, que Deus abençoou, na véspera da entrada na véspera do Natal deu a chuva de 115 milímetros de 116 milímetros, graças a Deus meu Deus, que aqui tava abaixo de Deus o prefeito que ajudou, não deixou ninguém, passa cedo, se preocupou muito com o pessoal, com a população do Ema do Iracema, por causa d'água mas furaram os poços, vereador abasteceu até agora, graças a Deus viu, foi muito bom o assunto tava seco Deus mandou a chuva de 116 milímetros do estado do Ceará, no município de Iracema, no Ema distrito de Ema, o assunto um aumento de 10 d'água, foi 116 milímetros, na véspera do Natal dia de nascimento de Jesus foi muita chuva, graças a Deus meu Deus, vamos agradecer a Deus, para o gado para a população, para toda a região que Deus abençoe assim, que próximo ano novo seja bom, com muita chuva inverno, paz, saúde para todo mundo, muito obrigado meu Deus hoje, vamos lá o te outrora olha olha, filma essas macacas ali em cima o, olha aqui embaixo o, olha 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 o que é bichos tá, branca o que é bichos tem que ver sobre a garaca Foi muita chuva nos bastiões, os bastiões, Cacimba, Amoré, Serraria, a região toda. O retorno do Açudoema foi bem molhado. Graças a Deus, meu Deus. Que Jesus abençoe nós todos. Próximo ano novo, com saúde, com paz. Eu quero que o povo, toda a região do mundo, veja esse vídeo que nós faz. Rio de Janeiro, minha família, que está lá no Rio, São Paulo, que veja como é que está as condições do Açudoema. Mas com a chuva que Deus mandou, já melhorou, 20%, já melhorou. Graças a Deus não vai faltar água tão cedo, se Deus quiser. Foi 20%? Não sei não, vai melhorar 20%, né? Porque estava seco, o Açudoema não estava seco, é de fazer dó. Mas Deus liberou, mandou, abaixou a mão, 116 milímetros, no distrito de Ema. Graças a Deus. No estado de Ceará. Graças a Deus. Ficou bom, ficou a gravação?